Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal aqui, Dicas da Vida. Gente, em comemoração hoje que eu tô aqui com todo amor e carinho, olha, com um coraçãozinho aqui pra vocês, tá? São 10 mil inscritos no nosso canal, glória a Deus por isso, glória a vocês também que estão aqui sempre olhando meus vídeos, compartilhando, se inscrevendo, gente de novo chegando, tá? Muito obrigada pelo YouTube, por esses anos que eu tô aqui na plataforma, tá? Eu adoro fazer as receitas pra vocês aí, são 10 mil inscritos, muito obrigada, muito feliz mesmo. Então essa receita hoje pra vocês, ó, é pra clarear qualquer parte do corpo, tá? Você pode clarear virilha com essa receita que eu vou dar pra vocês, podem clarear joelho, cotovelo, tá? As partes mais ásperas do seu corpo, tá? Com essa receitinha. Então, ó, um potinho que você tenha, dois comprimidos, gente, ó, esses comprimidinhos aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, ó, é esse aqui, ó, é, olha, vamos ver se pega aqui, ácido acetil salicílico, tá? Dois comprimidinhos desse macetadinhos, tá? Que eu coloquei aqui nessa receita. Aí você precisa de uma pomada de assadura, que pode ser qualquer uma, a Bepantol ou as genéricas Bepantris também pode ser, tá? Que essas pomadas são maravilhosas. Aí você vai colocar uma quantidade que você vai fazer a sua pomadinha aqui, que você vai aplicar todos os dias à noite, tá? E 10 gotinhas do óleo real, o óleo original de rosa mosqueta, ó. E aí, gente, é só passar essa coisinha maravilhosa aqui que eu tô falando pra vocês todos os dias à noite. Com o auxílio de um pincel, né, você mistura bem, ó, vai fazer essa pomadinha, tá? Você pode deixar sem fora da geladeira, você pode deixar na beira da sua cama todos os dias à noite e aplicar essa maravilha aqui, ó, na sua pele, ó, pra clarear, tá? Faz a massaginha aonde você quer clarear, ó. Ela é bem oleosa mesmo, tá? Ó, você vai deixar até no outro dia. Aí você vai retirar pela manhã e aonde você tá passando essa pomada que vai clarear, você tem que usar o fio de solar, tá? Nos braços principalmente, né? Agora nas pernas, se você cobrir, tudo bem. Mas se você não cobrir, você tem que pegar e usar o fio de solar, tá? Então, essa pomada maravilhosa, ó, uma misturinha bem fácil, bem rápida, que vai te ajudar a fazer esse tratamento que vai deixar a sua pele muito mais clarinha, viu, gente? E vai clareando o cotovelo e o joelho, que é uma maravilha, tá? Minha filha não fica sem, que eu sempre faço. Então, essa é a minha dica que eu deixei pra vocês. Essa receita maravilhosa, tá? E eu tô muito feliz com os meus 10 mil inscritos aqui no canal. E eu volto depois com mais receita top maravilhosa pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.